Olá, eu sou a Mancela Lima e no vídeo de hoje nós vamos fazer um ponto muito fácil que fica bonito, tá? Ele é bom para tecer cachecóis, porque ele fica igual de um lado e do outro fica a mesma forma, casacos, cardigans, mantas, barra de casaco, né? Gola, barra de punho, então esse ponto é belíssimo e para fazer um gorro e uma gola também é muito lindo porque ele estica, né? E ponto que estica e que é igual dos dois lados, justamente é o melhor para a gente tecer essas peças, tá? Aqui no canal eu tenho outras amostras de ponto, eu vou deixar aqui a playlist para você ver e outros pontos, se você se interessar, vá lá conferir. Compartilhe aí com as suas amigas que gostam de tecer pontos, né? De tecer amostras para que elas conheçam esses pontos lindos e que também esses vídeos sejam recomendados para o maior número de pessoas. Assim você vai estar me ajudando, como também comentando aqui nos vídeos um link, deixando aquele like, tá? Se inscrevendo, se inscreva que aí você recebe em primeira mão assim que o vídeo for postado, tá? Então, vamos lá ao ponto. Esse ponto é múltiplo de quatro, mas os pontos de borda se você quiser colocar. Aí você pode tecer o tamanho que você quiser. Como eu já falei, ele é elástico e fica muito bem em barras e em punhos. Muitas meninas não gostam de ver o vídeo, elas gostam é da receita escrita. Então, se você se interessa, olha aqui na descrição que fica abaixo desse vídeo que eu vou deixar para você. Eu vou colocar 20 pontos do modo tradicional mesmo, de ponta longa. Se você é iniciante e quer aprender ou quer treinar mais os pontos de tricô, eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição do vídeo uma playlist para as pessoas que estão iniciando no tricô. Como também tem uma variedade de pontos e peças aqui no canal para você. Então, se inscreva, confira aí, que eu estou deixando na descrição muitos vídeos. Venha conferir, são lindos e você vai se apaixonar. Tenho 20 pontos aqui na minha agulha. Viro o trabalho. Esse ponto é múltiplo de quatro, tá? Então, a gente vai tecer de quatro em quatro pontos ou motivos, tá? Três pontos em meia, fio para frente, um ponto em tricô. Essa é a minha repetição até o final da primeira carreira. Três pontos em meia. Um ponto em tricô. Três pontos em meia. Um ponto em tricô. E assim, eu vou tecer até o final. Veja aqui nessa amostra. Eu não deixei pontos de borda. Terminando aqui o último motivo, ó. Um, dois, três. E o último ponto em tricô. Viro o trabalho. Minha segunda carreira vai ser o seguinte. Dois pontos em meia. Um ponto em tricô. E um ponto em meia. Essa é a minha repetição da segunda carreira até o final. Dois pontos em meia. Um ponto em tricô. Um ponto meia. Dois pontos em meia. Um ponto em tricô. Um ponto em meia. Dois pontos em meia. Um ponto em tricô. Um ponto em meia. Dois pontos em meia. Um ponto em tricô. E o último ponto em meia. Veja que eu terminei a segunda carreira. Agora, eu vou repetir a primeira carreira. Depois, eu viro o trabalho. Repito a segunda carreira. E vou assim até o final. Da peça, né? O tamanho que eu desejo. Se é um cachecol, se é um gorro. Então, eu vou tecer apenas essas duas carreiras. Veja como é fácil. Começando na primeira carreira. Dois, três pontos em meia. Um ponto em tricô. Um, dois, três pontos em meia. Um ponto em tricô. Um, dois, três. Um ponto em tricô. Um, dois, três. Um ponto em tricô. Um, dois, três. E o último ponto em tricô. Viro o trabalho. Vou para a segunda carreira. Que é a seguinte. Um, dois pontos em meia. Um ponto em tricô. Um ponto em meia. Os quatro pontos da minha repetição. Um, dois pontos em meia. Um ponto em tricô. Um ponto em meia. Dois pontos em meia. Um ponto em tricô. Um ponto em meia. Dois pontos em meia. Um ponto em tricô. E um ponto em meia. E a minha última repetição. Dois pontos em meia. Um ponto em tricô. E um ponto em meia. Veja como ele. Rapidinho a gente consegue tecer. Então, o bom é que uma peça. Feita com este ponto. Além de ser rápido. Né? A gente tece rapidinho. Porque no instante a gente decora. A primeira e a segunda carreira. Evita os erros. E aí, a peça cresce rapidinho. Tá? Eu vou fazer aqui. Um tamanho maior. Só pra mostrar o efeito pra vocês. E aí, já eu volto. Pronto. Eu já adiantei aqui, ó. Mais algumas carreiras. Esse é o lado direito. Esse é o lado avesso. E fica a mesma coisa. O mesmo efeito. Por isso, foi que eu já comentei, né? Que é bom para peças que a gente precisa desse efeito. Nos cachecóis. E nos gorros também fica bem legal. Gola. Tá? Mas eu também tenho aqui um tamanho maior com o fio mais fino e a agulha também mais fina. Olhem a delicadeza deste ponto, gente. Para uma peça de bebê no punho, né? Ou na barra mesmo do casaco. Fica perfeito. Fica perfeito. Tá? Ou mesmo uma manta. Uma manta do enxoval também vai ficar muito bom. Tá? Então, esse ponto lindo aqui é mais um aqui do canal. Confira outros pontos que eu vou deixar aí pra vocês. Está na descrição do vídeo. E também comente, deixe o seu coraçãozinho. Que peça você quer ver por aqui? Eu vou adorar lhe responder. Tem algumas peças aqui na fila das seguidoras que me pediram. Ainda não deu tempo de tecer. Mas, já está anotado. Tá, gente? Então, comente aí o que você achou. Se achou fácil. Ou se você teve dificuldade. Qual a sua dificuldade? Que eu vou fazer de tudo pra lhe ajudar. Então, esse é o ponto de sucos. Tá? Fica um ponto belíssimo. Eu espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.